Está com fome? Guarda um pouco para o café da manhã, hein? Está sorrindo. Olha, eu não quero confusão. É uma pena. Por que vai ter que... Você está falando de guerra. É exatamente o que eu estou falando. Sábado. Especial. Não se meta com Denzel. No Sony Channel. É aqui na morte. A não chanta.